E aí, uhul, bala pra cantar! Música Fome a língua, come o dente qualquer coisa que alimente Fome, come simplesmente, come tudo no ambiente Tudo que seja atraente, é uma fome absorvente Fome nunca suficiente, toda fome é tão quarente Fome é o amor que a gente sente, fome come eternamente No passado e no presente, a fome é sempre profundente Fome, come, fome, come, se hendete Ela devora, ela devora, ela devora Que alimente E se for furo Ela tritura, ela tritura Se o que vem, ela mastiga Ela mastiga, ela mastiga Ela então não traga o som Só deglou, só deglute E se for conversa, não Se for mole, ela engole Se faz falta, não denome Fome, fome, fome Gente, eu tô ficando impaciente A fome sempre é descontente Toda fome é tão carente Qualquer coisa que alimente Come o amor que a gente sente Come o amor que a gente sente Estou ficando impaciente Minha fome é precipente Come o frio, come o quente Come o que vem pela frente Come a limpar, come o dente Qualquer coisa que alimente Come o fome simplesmente Come tudo o ambiente Tudo o que seja atraente É uma fome absorvente Fome nunca é suficiente Toda fome é tão carente Fome o amor que a gente sente Fome, come, treinamento Sabe no presente A fome é sempre é descontente Fome, come, fome, come Se vem de fora Ela devora, ela devora, ela devora Se for tudo Ela gritou, ela gritura Se vive em um repartida Ela mastiga, ela mastiga Ela gritou, ela gritou Só negou, só negou E se for conversa Mãe, se for Pony, vai se merece Fome, come, fome, come Fome, come, fome, come Fome, come, fome, come Fome, come, fome